Vamos continuar agora falando sobre as entidades que criticam a possível mudança de cálculo nos preços da Petrobras. Do Rio de Janeiro agora o Rodrigo Viga. O presidente da Bicom, uma associação que reúne importadores de combustíveis, de derivados de petróleo, Sérgio Souza Araújo, disse em entrevista à Jovem Pan que considera absurda a ideia de se mexer na fórmula de cálculo dos combustíveis, uma proposta que andou circulando nos últimos dias. Essa ideia teria sido gestada, brotada dentro do Ministério de Minas e Energia. É uma variávelzinha que faz parte dessa política de formação de preços da Petrobras. Petrobras hoje usa a CIF para calcular custos do petróleo que é vendido e repassado para as refinarias. Esse custo CIF inclui armazenagem, logística, estoque, entre outros itens. No entanto, a ideia que teria vindo do Ministério de Minas e Energia previa a retirada desse custo com o CIF e a inclusão do FOB, que deixa de fora todos esses gastos com armazenagem, logística, transporte e muito mais. Segundo cálculos extraoficiais, só essa mudança dessa sopa de letras, dessas siglas, poderia rebater aqui nos postos de combustíveis em uma queda de até 15% para diesel e gasolina. No entanto, dentro da Petrobras, essa ideia encontra algum tipo de resistência. Muitas fontes dizem que ela não faz sentido. A mesma posição tem o presidente da Abicom. A Petrobras atende 80% do mercado de combustíveis de todo o Brasil. Ao passo que as outras distribuidoras e distribuidoras independentes atendem os outros 20% do mercado. De acordo com o presidente da Abicom, Sérgio Souza Araújo, hoje os preços estão aqui no Brasil defasados, seja utilizando a conta com o CIF, seja utilizando a conta dos preços com o FOB. De acordo com ele, o Brasil só poderia pensar em trocar CIF por FOB, utilizar FOB na política de preços da Petrobras, se o país efetivamente fosse um exportador líquido de derivados de petróleo. O preço praticado aqui no mercado nacional já é inferior ao preço FOB, ou seja, ele é inferior ao preço que a comodidade está sendo vendida lá na origem, no exterior. De forma que isso não resolveria o problema, não vai causar uma redução no preço da Petrobras. E além de causar uma distorção, a gente pratica preço FOB quando o país é exportador, ou seja, quando a oferta é maior que demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, que é o caso dos principais derivados do petróleo aqui no Brasil, a precificação deve ser feita considerando a paridade de importação. Por outro lado, o presidente da Abradinho, uma associação que reúne acionistas minoritários de empresas com capital aberto, Aurélio Valporto, discorda radicalmente do posicionamento do presidente da Abicom. Valporto acredita que essa questão dos preços dos combustíveis poderia ser resolvida sanada se a Petrobras aumentasse o volume de importação de derivados de petróleo para atender o mercado nacional. Essa política de preços da Petrobras, ela prejudica enormemente toda a economia nacional e coloca o Brasil como um caso único entre os grandes produtores de petróleo. É o único grande produtor de petróleo em que os preços internos do petróleo e seus derivados são maiores que os preços internacionais, quando o que ocorre é justamente o contrário. Na Rússia, por exemplo, o óleo diesel atualmente, país em guerra, ele custa cerca de um quarto do preço praticado no Brasil. E o gás é cerca de quarenta vezes menor o preço lá do que o praticado internamente aqui no Brasil. De acordo com cálculos da Abicom, o litro da gasolina vendido nos postos de todo o Brasil está em média oitenta e oito centavos mais barato do que os preços de referência internacionais. Isso dá uma defasagem de dezoito por cento. No caso do diesel, que foi reajustado recentemente pela Petrobras, a defasagem é quatro por cento. Ou seja, o litro do diesel estaria, segundo cálculos da Abicom, vinte e um centavos mais barato. Aqui dentro do que lá fora. Do Rio, Rodrigo Viega.